Estudo do Evangelho de Jesus, Livro de Apocalipse, capítulo 11 de Apocalipse E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou um anjo e disse Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que neles adoram Medir o templo de Deus e medir o altar Significa que nós, ou melhor, podemos entender que João naquele momento estava sendo dado a ele Uma condição de entender a dimensão de quanto ainda precisamos de fazer Para estarmos cônscios das nossas responsabilidades perante Deus Cônscios das nossas ações, das nossas atitudes para nos tornarmos melhores E deixa o átrio que está fora do templo e não messas Porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por quarenta e dois meses Portanto, sempre tem situações adversas em todos os momentos O que estava fora daquele templo e fora do altar de Deus O átrio, aquele pátio fora do templo Seria pisado por várias nações, seria tomado por várias situações complexas Por quarenta e dois meses Quer dizer, está faltando apenas um ciclo para chegar ao cumprimento de uma era De uma fase Porque sete é o número perfeito Então foi seis vezes sete, quarenta e dois Falta mais sete para fazer o quarenta e nove Então nós temos que prestar atenção nesse detalhe Que esses quarenta e dois meses são quarenta e duas etapas Longas etapas, muito tempo que foram passadas Para se chegar a essa fase final Fazer conta do tempo, exato, quantos meses, que época Aí é um pouco delicado A gente tem que ver É que diante de todos os tormentos que acontece Deus está vendo tudo A quem está dentro do templo, quem está diante do altar Esses estão tranquilos O problema é quem está pisando na cidade santa Ou seja, quem está tomando ações contrária à religião Contrária ao bem Contrário ao bom entendimento das leis divinas Esses estão as situações complicadas Então nós temos que procurar nos melhorar Fazer com que nós cresçamos para o aperfeiçoamento Para o melhoramento, para a melhoria Daquilo que nós temos que fazer E darei poder às minhas duas testemunhas E profetizarão por mil e duzentos e sessenta dias Vestidos de pano de saco Ou seja, são pessoas que viverão de uma forma bem simples Trabalhando de uma forma bem simples Trazendo para a humanidade mensagem de paz Chico, Irmã Dulce, Madre Teresa, Sátia Saibaba Sempre viveram uma vida muito simples Fazendo o todo bem possível para a humanidade Não quer dizer que sejam eles essas testemunhas Mas nós damos exemplo de que existem sempre pessoas Que vão vivendo aqui com muita simplicidade Hoje também nós temos um menino Rambo já no Nepal Que vive com muita simplicidade Fazendo lá seu trabalho religioso Ou seja, os testemunhos verdadeiros Quem dá testemunho verdadeiro de Deus Está sempre vestido de roupa simples Estas são duas oliveiras e dois castiçais Que estão diante do trono da terra Duas oliveiras, duas árvores que produzem Muito A oliveira das folhas você faz remédio Você tem a azeitona para comer Você produz o azeite E assim tem tantas outras coisas que você pode produzir das oliveiras Ou seja, é uma árvore que dá O benefício ao homem da raiz A folha, o fruto e a flor Tudo na oliveira aproveitada Então são aquelas pessoas que reencarnam Para dar tudo de si Para o bem estar da humanidade E dois castiçais Tem aquele candelabro Que tem o de sete braços Tem vários outros E castiçal é cada um daqueles candelabros Só que eles vão estar separados Então castiçal é um suporte para vela Então a pessoa tem dois Um e mais um suporte para vela E se alguém lhes quiser fazer mal Fogo sairá de sua boca e devorará os seus inimigos E se alguém lhes quiser fazer mal Importa que assim seja morto Ou seja, a partir de um determinado momento De uma série de ações que acontecem no mundo Os emissários de Deus Que verem a terra para trabalhar Para ensinar Para esclarecer as pessoas Se eles foram ameaçados Se eles forem atacados Pelos inimigos do bem O fogo que sairá da boca dessas pessoas Ou seja, suas palavras Seus ensinamentos Os devorarão E antes deles tentarem fazer qualquer mal A esses missionários do bem Que é melhor que eles sejam mortos Então aqueles que querem ficar fazendo mal Ao bem Tem que ter cuidado Então tem alguns vulcões Que podem explodir aí E jogar um país todo para o espaço Então as pessoas têm que saber Que existe um poder superior Que governa tudo E as suas ações Tomando Tentando interferir na vida alheia De forma negativa Contrária ao bem Traz consequências para si Estas têm poder para fechar o céu Para que não chova nos dias da sua profecia E têm poder sobre as águas Para convertê-las em sangue E para ferir a terra Com toda a sorte de pragas Quantas vezes quiserem Então Essas testemunhas de Deus Esses trabalhadores divinos Que estarão Nesses momentos finais Após vários acontecimentos E a gente tem que entender Que temos que respeitar Todos os trabalhadores divinos Que existem na terra Eles estão fazendo a sua parte Logicamente Que todos nós Precisamos ser monitorados Pelos nossos amigos Pelos nossos inimigos também Para que a gente não exagere Do trabalho Ou na influência Quando tente colocar Qualquer coisa para o mal Mas nós temos que entender Que temos uma responsabilidade Muito grande Então todos aqueles Que vão trabalhar para o Cristo Que trabalham para o bem Têm grandes poderes Para fechar o céu Fechar a terra Para cuspir fogo Para criar uma série De fenômenos Assim como Moisés Criou no Egito E Quando acabarem O seu testemunho A besta que sobre o abismo Lhes fará a guerra E as vencerá E as matará A besta Que sai do abismo Faz guerra A essas duas testemunhas De Deus E as vence E as mata E E jazera O seu corpo Morto Na praça Da grande cidade Que espiritualmente Se chama Sodoma E Egito Onde o seu corpo Também foi crucificado Então As testemunhas São mortas E colocadas No local Se Espiritualmente Sodoma E Egito Mas é onde Jesus foi crucificado Seria Jerusalém E homens De vários povos E tribos E línguas E nações Verão O seu corpo Morto Por três dias e meio E não permitirão Que o seu corpo Morto Seja posto Em sepulcros Então Todas as populações Vão estar ali vendo Vão estar assistindo Acompanhando Por três dias e meio E não permite Que sejam enterrados E os que habitam Na terra Se regozijarão Sobre eles E se alegrarão E mandarão Presentes uns aos outros Porquanto Esses dois profetas Tinham Atormentado Os que habitam Sobre a terra Então Esses profetas Que atormentaram Os que habitam Sobre a terra Todas as vezes Que passa-se Uma mensagem De paz Uma mensagem De amor Quem habita Sobre a terra Fica incomodado Tem aqueles que sentem Que poderão perder O seu trono E tem aqueles Que querem fazer Simplesmente mal Para os outros Então tem As várias situações As várias condições Em que cada um Se encaixa Dentro desse poder divino Dentro dessas condições Bom Sendo assim Os bons Veneravam E aqueles Que estavam sendo Incomodados Logicamente Ficaram Satisfeitos E depois Daqueles três dias e meios O espírito de vida Vindo de Deus Entrou neles E puseram-se Sobre os pés E caiu Grande temor Sobre os que os viram Então Como eles eram Trabalhadores divinos Depois desses três dias e meio Eles Voltam à vida Porque o poder de Deus Faz com que eles vivam Fiquem E elevem-se Ao pai E ouviram Uma grande voz Do céu Que lhes dizia Subi cá E subiram ao céu Em uma nuvem E os inimigos Os viram Essa energia Que vem dos céus Sobre esses dois mortos E os convida A subir Logicamente Que é uma energia Que vem Não para fazer Os corpos viverem Mas para desmaterializar O corpo E criar um perispírito Perceptivo Por toda aquela população Que está ali em volta Toda A multidão Que está em torno Dos corpos E eles Então possam vê-los Ascender aos céus Para mostrar o poder De Deus E o seu amor Sua proteção Sobre suas testemunhas E naquela mesma hora Houve um grande terremoto E caiu A décima parte Da cidade E no terremoto Foram mortos Sete mil homens E os demais Ficaram muito Atemorizados E deram glória A Deus do céu Bom, quando falo aqui Que morrem Sete mil homens Morre um ciclo Fecha um ciclo Sete é um número Perfeito O número que vai Fechar um ciclo Portanto as sete eras Da criação do mundo Vem e fecha Aquele ciclo Que está ali Com aqueles sete mil homens Que estão mortos Então sempre que Aparece o sete A gente tem que pensar Em uma situação perfeita A partir dali Começam então Algumas transformações Certo E os que sobraram Ficaram atemorizados E deram glória A Deus do céu Portanto Enquanto fecha um ciclo As pessoas passam a Mudar o seu nível De consciência Mudar o seu nível De entendimento É passado O segundo Ai E eis que o terceiro Ai Se ele virá Então passou Primeiro O segundo Ai E agora Vem o terceiro E tocou o sétimo Anjo A tombeta E ouve No céu Grandes vozes Que diziam Os reinos Do mundo Vieram A ser De nosso senhor E do seu Cristo E ele Reinará Para todo Sempre E os vinte e quatro Anciãos Que estão assentados No seu trono Diante de Deus Prostaram-se Sobre o seu rosto E o adoraram A Deus Bom A partir do momento Que os dois Esses Vem O momento De recuperar A terra Para Deus O processo De regeneração Foi fechado Foi concluído Então Nesse processo De regeneração Nós começaremos A ter uma percepção Mais ampla Das coisas divinas Teremos uma percepção Mais ampla De Deus E aí Saberemos Louvar a Deus Com respeito Com amor E com responsabilidade Pelos nossos atos E a partir desse momento Os reinos do mundo Passam então A pertencer ao Senhor Dizendo Graças te damos Senhor Deus Todo-Poderoso Que és E que eras E que has de vir Que tomastes Eu teu grande poder E reinastes E iraram-se as nações E veio a tua ira E o tempo Dos mortos Para que sejam julgados E o tempo De dares O galardão Aos profetas Teus servos E aos santos E aos que temem O teu nome A pequenos E a grandes E o tempo De destruir-lhes Os que destroem A terra A partir desse momento Chega o último Ai Que é aquele Que vai fechar Um ciclo De mudança Das condições humanas De mudança Da vida na terra Portanto Aqui Eles fazem A contemplação Fazem a reverência Ao Senhor E sabem que agora Vai ser o momento Da separação Do joio e do trigo Aqueles que trabalharam Para o bem Que tem o seu galardão Garantido E aqueles que não Que querem destruir A terra Que fazem o mal Terão que ser Remanejados Para outros planetas Compatíveis Com a sua condição Evolutiva É muito comum As pessoas Espiritualistas Que não são espíritas Falar do planeta Chupão Ou Nibiru Mas o fato é Que as coisas Não são tão assim Conforme a gente Pensa Tem implicações Mais Transcendentes Portanto A gente vai mostrando Que são etapas Que vão passando A terra Por certas transformações E que se a gente Conseguisse entender tudo Seria uma maravilha E abriu-se No céu O tempo de Deus E a arca Do seu conserto Foi vista No seu tempo E houve Elâmpagos E vozes E trovões E terremotos E grande Saraiva Então vai acontecendo Uma série de fenômenos Vem acontecendo Uma série de situações Para que nós Possamos Despertar realmente Para o valor divino Para permitir Que todas as forças divinas Venham para nós Venham ao nosso encontro Venham nos fortalecer E nós possamos Crescer para Deus Deixe seu like Inscreva-se em nosso canal Compartilhe com seus amigos Que as bênçãos de Jesus Estejam sempre nos fortalecendo Nos iluminando Nos impulsionando Para a grande Romagem rumo ao Pai Que todos nós Possamos Estarmos fortalecidos Estarmos Criando sempre Condições De sermos melhores De sermos aqueles Que trabalham Na edificação do bem Na edificação Da paz E do amor Que a misericórdia divina Traz para todos nós Estarmos Obrigado.